Para resolver as questões de língua portuguesa da banca Sebrasp, fique atento ao comando. Três palavrinhas sempre aparecem. Coerência, correção gramatical, sentido original. Para essa banca, coerência está relacionada ao sentido lógico. O texto ainda possui sentido lógico em relação à proposta? Quanto à correção gramatical, a banca pode trabalhar mantém a correção gramatical ou prejudica a correção gramatical. Fique atento à afirmação feita. Manter significa que o questionamento tem de estar de acordo com as regras gramaticais. Prejuízo está relacionado ao erro. E por último, o sentido está ligado à troca de palavras, verbos, conjunções. Nesse caso, você precisa observar se o sentido é semelhante ao que estava no original. Atenção, são três análises distintas e sempre aparecem aí nas questões de língua portuguesa da banca Sebrasp. Fique atento ao comando. Gostou da dica? Então marque seu amigo aqui para que ele também saiba disso.